Se tem alguém que consegue ser muito bom, mas ao mesmo tempo uma coisa pode colocar tudo a perder, talvez eu me atreva a dizer em tentar explorar o teorema, o paradigma, o teoria do Gario. Bom, pra nesse ponto de conversa o bichinho já chegou, é isso na versão da Play Store, em meados de junho, julho de 2020, no soft update. É, já começou quando o jogo já estava sobre terra arrasada e já querendo partida dessa pra melhor. Mas, porém, entretanto, o Cloto da Via é o único Classe S que eu conheço, mas antes disso, é um dos melhores carros do jogo, briga de igual pra igual contrai com os base Mercedes C613, tem um diferenciante de velocidade máxima, e afinal, do Gario é insana de tão alta que é, entretanto, ele tem um ponto fraco enorme. Tá conseguindo ver? Não? Vou tentar mostrar de novo o enorme ponto fraco dele. Entenderam agora, não é? Não? Mas tudo bem, então. Ele tem basicamente a pior direção do jogo. Eita! Carros do 1B Blade, o Camaro de 68, ou até o Camaro Z 28, deixa ele para trás numa direção, o raio de derrapagem, é um imenso calcanhar de Aquiles do Gario. Não, ironicamente, Gario também é o nome de jacaré, não é? Só que, no caso, o Gario é basicamente um jaré com a boca mais fina, se comparando com o crocodilo e o jacaré. Então ele definitivamente faz parte da família dos jarés. Então dá pra categorizar de que o Gario e o Keman são parecidos? Em questão de tipagem familiar? Ah, isso vai ficar por interpretação de cada um. É. Voltando um pouquinho ao assunto, tendo uma final muito alta. Tipagem de Moscou, cara, permitindo ter uma arrancada muito boa. Eita! Outro ponto fraco é que parece que o Gario tem uma física instável e única. Vira e mexe, e às vezes ele é propenso a dar aqueles saltos aleatórios, ou reagir de maneira violenta com a física do jogo, quando você pula ou cai de algum lugar. Mas... Eita! Cuidado! E cenas como essa vão ser bastante frequentes se você jogar de Gario. Basicamente é um tijogo sobre rodas, ou... Sei lá, se você tá jogando um Niche 4 Speed, tem os 4 pneus furados, uma perseguição por o policial. Ou usando o carro mais pesado possível, com a pior direção tão possível. Até isso consegue ter mais agilidade do que o Gario nas curvas, sem brincadeira. É uma atreva dizer de que se você, depois de usar o Gario no Spot Extreme, você nunca mais vai reclamar de digeribilidade nesse jogo. Nossa! Esse Vandora é nível 30, com tudo e 4. Tudo bem, tudo bem. Moscou, cara, ele tem uma duração de nitro boa. Não é nível Ecos Bas, mas tem um nitro bom. A aceleração é boa. Já pode saltar pra cima dos Monster Trucks, evitando tomar nocaute no começo da largada. E afinal, é comparado com a de caminhões. Sim, aí consegue deixar pra trás o Mitsubishi Lanche em final bruta. Consegue deixar pra trás o... O NIMOG APARECIDO! Primeira do NIMOG, hein? Ah, e sendas como essa vão ser muito comum, se você não estiver acostumado com a digeribilidade do Gario. Mas mandando um pouquinho o assunto, é o único que o ACS que é travado ao nível 46, mas abaixo do nível 40 é recomendado no multiplayer. Pode usar sem medo de ser feliz, sem problema. Ahn, a imagem vai aparecer... Aí, agora! 28 peças de evolução pro nível 47 de um carro classe S. Lógica? Nenhuma. É o único classe S que pede peças de evolução. Logo, as 28, que são a quantia máxima de todos os outros carros travados com nível, seja A, B, C ou D. Mas por algum motivo, sei lá... Tia G.E.G. decidiu botar peça de evolução no Gario, porque sim. E parece que esse bicho pega uns 360 de... É, Gario, eu sei. Não completa a frase, não. Uns 360 quilômetros por hora de final, spamando nitro-quádruplo de overclock e tanque extra. É, mas com o caso, você beneficia muuuito de tanque extra. Só isso já permite a você mais rápida do que os Zetros, o Bulldog, e o falecido peruíne que foi ressuscitado com o nome de Lynx Heavy Truck. Que não, ironicamente, teve desenfreado e caçado. Ah, não, muito tempo atrás. E qual que é o inimigo número 1 no Gario? Curvas. Pensou em fazer curva, você tem que antecipar... O mapa todo só de você pensar em fazer curva com o Gario. Não dá. Piscis como o Detroit foge. Entretanto, no nível 50, o Gario tem uma certa utilidade. Em pistis que não tiver curva, como... Valecoxela e alguns trechos de Cairo, ele vai conseguir ser bom nela, sim senhor. Na realidade, o estereótipo de Moscow Car não envolve ser bastante podre na direção e ter uma asseguração muito boa. É. E o Gario do Extreme não é um carro fictício? É. Gostaria de dizer... Eu não faço a menor ideia de qual carro o Gario se parece. Mas deixa aí nos comentários com qual carro você acha de que o Gario é parecido. É claro, o Mitsubishi A5 soou sem problema algum Gario. Pista trancada, muitas curvas. E parece que não tem nenhum monster truck. O único monstruoso vai ser... Ah, é todo mundo que tá na minha frente. C-63, R-5 e a Chevrolet C-10. Aqui tá o modificador de velocidade do Gario. Eu paro o Moscow Car é que tem um baixo modificador de velocidade, já que o da C-63 é aproximadamente 85%. Não vou lembrar. E não vou cometer o medo de morrer duas vezes. Freia, 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 freia. E isso que você tem que ter. Cuidado. Você tem que não apenas antecipar, mas também tomar cuidado, pois tá muito vulnerável a bonkers e etc. Mas aqui mostra o quão absurdo é a final bruta do Gario. Consegue deixar pra trás uma galera. Isso sem overclock, só na base do... Do tanque extra. Entretanto, todo cuidado é pouco na hora de... Todo cuidado é pouco na hora de você usar todo e qualquer mapa que tenha curva nesse jogo. Não é possível. Ao mesmo tempo que o Gario é muito bom, ele tem um porém, um revés, que você precisa tomar cuidado o tempo todo. Imagina jogar um jogo de correnta de onde o carro só consegue ser bom em linha reta. Essa é a hora do Gario. Literalmente. Se fosse num jogo de arrancada, seria fácil, um dos melhores carros do jogo. Aqui no jogo off-road, um carro fictício, não conseguir fazer curva alguma e mesmo assim ser, tipo, top 10 melhores do jogo. Opa, alguém que serve o truck, é? Monster Truck? Ah, pera aí. Espera que não me esmague no começo. Tá bom? Ih, deu certo. Dê passagem pros caras. Deixa eles abrirem caminho. E você vai com cuidado, pega a rota deles. Para que... O que esse H1 deve que se meter no meio? Ih, Homer, coé! Pula! Ao mesmo tempo que o Homer queria virar pra esquerda, eu tava no meio do caminho dele? Ah, mas quer um X-Denet do Gario? Quanto maior a quantia de nitros que você estiver usando, pior fica a sua dia de inibildade. Na hora de espamar 3 nitros, principalmente 4 nitros, ele fica com uma direção pior. Definitivamente, o S1 já tem uma direção ruim de forma nativa. E na hora de você espamar os nitros, e com Deus nos acuda, daí o S1 de você tentar fazer uma curvinha simples, é que você vai usar as paredes como ponto de frenagem. Entretanto, o while-ride não é tão efetivo assim na Sport Extreme, então não vale muito a pena você grudar o carro na parede só pra não fazer curva. Mas afinal, você precisa fazer curva sim, senhor! Pera aí, deixa eu tentar medir a final aérea. 372! Tudo bem, é fake speed. Nossa, eu fui quase 390! Oh, esse carro no nível 50... É tipo, divisão de águas. Por mais que ele tenha a pior direção do jogo, ainda assim, com o conjunto da obra, ele consegue ser um dos melhores carros do jogo, por conta da arrancada, ter uma boa duração de nitro, e o principal ponto, velocidade máxima louca. Absurda! Imagine passar dos 400 por hora em um jogo off-road. E por conta disso, ele consegue ser usável, ele consegue ser competitivo no multiplayer, já consegue saltar na frente dos monster trucks pra não tomar nocaute. E assim como é com os base, esse M3, se o carro quer acelerar bastante, tentar forçar nocaute o veículo pequeno, que não acelera, como os SUVs e bugs, até que você consegue fazer algum nocaute inicial, ou então algum carro de alguém muito ruim, tudo marcado, como... queima, GTS, John Cooper Walks, Mitsubishi Lancer... Ah não, pera, Mitsubishi Lancer... Não sei por que eu tô com essa mania de chamar Lancer de Lancer, mas... não bora em liga pra isso. Mas enfim, linha reta, o Gaia consegue ser monstruoso. Até aparecer a primeira curva, ele tem que desacelerar pra 0km, ainda assim você vai bater na parede, porque eu... tem tijogo nas rodas, ele não tem rodas, tem tijogo. E se tiver rodas em formato esférico, estão furadas. Então, não quer dizer que usar o Gaia é tipo correr com um carro de pneu furado? Não sei por que que você... Até que ser mapinha é muito 50 e 50 pro Gaia, se você não conseguir administrar direito a manobra, já era. Por mais que tenha redão pra fazer o carro desaparecer da frente, há uma chance que... Mas tá um verado assim! Aonde essa silveirado sem... Ah lá, o Karma atacou. Parece que alguém nocauteu era essa silveirado. Ah, como eu gosto do Karma. Ah, enfim... Por você ter uma física bugadaça, ou por algum motivo reagir de maneira violenta com a física do jogo, você tem que tomar cuidado sobre qualquer pancada ou batida que alguém fez. Ah, ele tinha quebrado o caminho à frente, mas eu já tava querendo virar pra direita e a silveirado apenas ajudou nessa tarefa. Não há muito o que eu podia fazer, mesmo se eu tentasse forçar a direção pro caminho... Digo, pro caminho que foi quebrado, haveria uma boa chance da silveirado me jogar na parede. Enfim, ele tem utilidade no multiplayer, a Gaia é muito bom, só não joga em mapa muito curto. E por ser restrito a classe S, não pode ser usado em eventos. E um probleminha que tinha na versão da Play Store é que o Gaia era inacessível, pois era exclusivo de evento, de caixa. Mas agora tá quando liberado com a versão da Netflix. É só abrir qualquer caixa que... Algum diagrama pode aparecer aqui ou ali. Por mais que eu ache esse carro muito 50-50, não é difícil de você ouvir comentários de pessoas defendendo de que o Gaia é o melhor carro do jogo e... Simplesmente esquecendo seus problemas de direção, porque sim. É como você usar o Moscou Car e fazer curva, é tipo... Opcional. Ah, é? Opa, pera aí. Não brinca na frente desse Vandura, não. Falei pra não brincar. Tenta minocotear. Não consegue. Ah, vê o Beyblade por trás, pra dar aquele empurrozinho. Ah, pensar que o Beyblade, por mais que... É. Quem é que liga pro BXR Blade? Aqui no X-Streamer, ele... Literalmente não é essas coisas. Negra não tem nitro, ele é menos pior do que o Gaia numa direção. Não acelera muito, não tem tanto a final assim. É meio 5-Hiro, meio Hallett HD Drip. Pelo BXR Blade. Não é muito... Ah, é outro Gaia? Sim, é definitivamente outro Gaia. Briga de Jarei aí, né? Entretanto, eu fiquei com uma nitro, dá licença. 350. E olha que eu rampei baixinho. Eu não queria rampa alta pro carro não terminar a pirueta no meio. 394 por hora de final aérea. Nossa! Eu sei, é fake speed, tem que fazer o cálculo. Mas quanto é que dá? 88% de 394. Então, 10% é 39. Vai dar... Eu vou chutar uns 365 km por hora. Afinal, o terrestre do Gaia é a final verdadeira aérea. Ah, a Centennial Edition de Overcorking, a 163. A 163 aí, eu e esse outro aí. Ah, a Silverado Centennial tá sendo bastante ousada. Mas será que é uma picape decente? Afinal, o terrestre de picape em DC-10 é rei. E não há muito o que falar das outras picape, se bem que na versão da Netflix, a Silverado Centennial, não minto, foi a primeira picape que eu liberei nesse jogo. E foi uma mão da roda pra fazer os eventos do modo carreira. E principalmente sobre corridas que pedem de você usar picape. E logo no começo do jogo, sei lá, com os carros nível 10, nível 12, liberar um carro que é preso até o nível 35 é good. Mas até certo ponto pra você liberar o carro king da classe pra você fazer o que ele bem quiser. Resumo direto e seco do galho. É muito bom em linha reta. Só de pensar em fazer curva, o carro se desmonta no meio. Mas se você conseguir lidar com esse problema, é só você ficar longe de mapas curtos, mapas curvilíneos, que você vai ter mais sucesso em usar o galho. É um bom carro, é, mas eu não vejo como king do X-Tremotodo, apesar de ser muito bom. E eu não minto. Bom, o vídeo vai acabar por aqui. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê por aí. Fui!